A vida da criança passa pelo Flamboiã, o jovem cheio de vida passa pelo Flamboiã. A felicidade da vida passa pelo Flamboiã. Quem vive em Goiás passa pelo Flamboiã. A vida em Goiânia passa pelo Flamboiã. A moda dando graça à vida passa pelo Flamboiã. Flamboiã, o shopping de Goiás. Flamboiã, o shopping de Goiás.